A CIDADE NO BRASIL Foi embora e nem sequer me olhou E sem dormir, as noites são tão frias Quero te abraçar, só o teu corpo junto Pra poder consolar, e o teu beijo Pra me aliviar, quero entender O que aconteceu, todo aquele amor Que você prometeu, descartado como um bicho Nem sei o que eu fiz Só você não sabe a dor que me faz Ter que ver você sem nem olhar pra trás Mas se você não me quer, também não quero mais Vê se não volta, e se foi outro pouco me importa Falei na portaria pra você não subir E nem liga que eu não quero ouvir Nem me procura, não tem nenhuma desculpa absurda Se você foi embora, foi porque você quis Só queria se lembrar de mim Sentimento Sentimento Quero entender o que aconteceu Todo aquele amor que você prometeu Descartado como um bicho Nem sei o que eu fiz Só você não sabe a dor que me faz Ter que ver você sem nem olhar pra trás Mas se você não me quer, também não quero mais Vê se não volta, e se foi outro pouco me importa Falei na portaria pra você não subir E nem liga que eu não quero ouvir Nem me procura, não tem nenhuma desculpa absurda Se você foi embora, foi porque você quis Só queria se lembrar de mim Eu preciso E nem liga que eu sou E nem liga que eu sou E nem liga que eu sou Feliz Obrigado.